você paga todas as taxas para registrar a tomada e aí a hora de encaminhar o teu processo descobre que já tem uma marca um pedido de registro de marca em andamento igual a sua o que fazer bom esse será o tema do vídeo de hoje e se você está chegando agora aqui no meu canal eu sou agnaldo dalbert seja muito bem vindo sou especialista em proteção de marca e vem ajudando e diversos empreendedores empreendedores a entender um pouquinho que que é uma marca a necessidade de proteção da marca então quero dizer pra você se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema sobre marca sobre proteção de marca coloca abaixo que a sua dúvida porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de outros diversos empreendedores e assim você vai estar me ajudando a criar mais conteúdo para ajudar pessoas como você e não esquece de se inscrever aqui no meu canal ok bom essa dúvida eu recebi aqui no meu canal até protegi o nome da pessoa onde ele pergunta assim se depois de todas as taxas já paga e no final já existe uma marca igual e registrada como fica essa dúvida eu sinceramente que com um pouco de dúvida assim no meu entendimento mas aí eu volto trazendo aqui duas situações para você uma primeira situação você faz toda a análise da sua marca faz toda a pesquisa da análise e não encontro nenhuma marca igual a tua aí no momento que você vai lá paga a taxa prepara o teu processo de pedido de registro encaminha esse processo vai olhar e se depara com uma marca em processo de registro o que fazer então essa é uma situação outra situação é você já ter pago o pedido de registro lá no final do processo a tua marca ser indeferida tá bom então existe pelo menos duas situações podem ter outras situações similares e vou ter responder essas duas agora nesse vídeo então vamos lá primeira situação você tem que entender que é muito importante você estudar o manual de marca estudar a legislação de marcas e patentes para que você possa compreender como funciona os trâmites de registro de marca tá então no momento que você faz análise você tem que saber que nesse meio tempo pode ter outra pessoa que já entrou com pedido de registro porém esse pedido de registro ainda está em exame informal e não foi publicado oficialmente na revista de propriedade industrial então enquanto o pedido de registro de outra pessoa está em exame formal na parte inicial ali quando o INPI recebe o pedido de registro da marca ele não é publicado na revista de propriedade industrial somente após o INPI fazer análise prévia do formulário para ver se está tudo adequado para que a marca esteja legível e de fácil compreensão para as pessoas que quiserem consultar somente após essa análise que o INPI vai tornar público esse pedido de registro e aí ele publica lá na revista de propriedade industrial antes disso você não consegue saber se essa marca está em andamento ou não então nós temos aí um período que pode variar de 10 até 30 dias até que o INPI torne público o seu pedido de registro de marca e aí sim pode acontecer situações de uma análise da marca que a gente não encontra uma marca mas ela está lá nesse processo até a publicação da revista de propriedade industrial isso acontece? Acontece sim com uma certa frequência eu mesmo em algumas análises a gente se deparou com isso e aí o que fazer nesse caso? então se você está fazendo esse processo com acompanhamento no profissional qualificado ele vai saber te orientar o que fazer o que eu recomendo? se acontecer isso no momento que você publica o teu pedido de registro você tem lá um protocolo onde tem a data, hora, dia, tudo certinho da tua solicitação, melhor dizendo então ali tem a prioridade a prioridade é a hora exata que você enviou o teu pedido de registro de marca quando você encontra uma outra marca já em processo de registro que foi publicada nesse período aí que você não conseguiu identificar essa marca você tem um período de 60 dias que é o período de oposição a marcas que estão em processo de registro então se no teu caso você já usa a tua marca há mais tempo que aquela marca que está lá em processo de registro e a situação for favorável a gente vai recomendar fazer uma oposição àquela marca e aí aguardar os trâmites legais o entendimento do NPI para saber quem que vai ficar realmente com o direito dessa marca lembrando que se essa pessoa que entrou com o pedido de registro de marca também já usa essa marca há um certo tempo ela também tem os mesmos direitos que você você só vai ser dono de fato da marca após registrar ela no INPI então se tu usa a tua marca há 10 anos, por exemplo, e ainda não registrou e a outra pessoa usa aquela marca há 5 anos e vocês dois entraram ao mesmo tempo ou próximo ali com o pedido de registro e vão estar disputando essa marca não tem nenhuma garantia que você vai conseguir ganhar isso se você entrou depois tudo vai depender dessas argumentações e dessa disputa que você vai fazer lá no INPI então, voltando, se acontecer isso e você está no início do teu processo com o pedido de registro e coincidentemente outra pessoa também está encaminhando um pedido de registro você já pagou todas as taxas você vai ter que analisar o teu caso específico e aí com a orientação do profissional qualificado tomar a melhor decisão em alguns casos que se você ainda não usa efetivamente essa marca eu poderia te dizer que o melhor caminho é desistir desse pedido de registro e buscar uma nova marca semana passada ainda, nós estamos aqui em abril de 2019 final de março eu tive uma análise de um cliente que a gente fez, estava tudo ok, não tinha nenhuma marca igual o cliente foi fazer a parte da identidade visual dessa marca ele quis esperar mais uns dias até encaminhar o pedido de registro e nesse meio tempo apareceu uma marca em processo de registro que conflitava diretamente com a marca desse meu cliente como esse cliente ainda não estava utilizando essa marca de fato a gente optou em não dar continuidade ao pedido de registro fazer a desistência daquele pedido e buscar uma nova marca para não dar um conflito direto por isso que eu recomendo que você procure um profissional qualificado que te dê esse suporte e que possa te orientar nessas situações se você não tiver ninguém para te acompanhar na descrição desse vídeo você encontra o meu whatsapp, o meu e-mail que você pode entrar em contato comigo para eu poder te dar alguma orientação agora você pagou todas as taxas do pedido de registro e lá no final o INPI indeferiu o teu pedido de registro ou ainda não indeferiu, não indeferiu o teu pedido mas existe uma outra marca no mesmo segmento que o teu que conseguiu o registro de marca antes de você o que fazer nesse caso não resta muito o que você fazer você tem que aguardar mesmo ver o entendimento do INPI e se a marca for exatamente igual a tua provavelmente na hora que o INPI for tomar a decisão do teu caso ele vai colocar lá sua marca foi indeferida devido a haver colibências com aquela marca que acabou sendo registrada antes ou concedido o registro antes de você Bom, eu trouxe aqui o meu entendimento sobre a lei de propriedade industrial sobre o meu dia a dia aqui no registro de marca com certeza pode ter pessoas com entendimentos diferentes você que está vendo esse vídeo também pode ter um entendimento diferente o que eu posso dizer que sempre você busque conselho e assessoramento de pessoas que estão diariamente lidando com o registro de marca para evitar problemas no teu processo todo o registro de marca para você ter maior sucesso nesse registro é crucial fazer uma análise de viabilidade de registro muito bem feita logo no início antes de encaminhar o registro o pedido de registro da tua marca claro que com algumas exceções pode acontecer fatos como esse que a gente falou nesse vídeo de hoje de nesse meio tempo já ter tido alguém entrando com um pedido de registro antes de você efetivamente encaminhar o teu pedido são situações que podem ocorrer porque semanalmente o INPI recebe milhares de pedidos de registro e pode ter ao mesmo tempo mesmo tempo que você outra pessoa com a mesma ideia com coincidentemente com a mesma ideia que você na escolha do teu nome tá bom? bom amigos esse era o vídeo de hoje eu espero ter ajudado aí a compreender um pouquinho mais sobre o registro de marca sobre as questões que envolvem o registro da tua marca e não esquece de se inscrever aqui nesse meu canal dá seu like se você gostou desse vídeo e deixa sua dúvida e seu comentário abaixo eu te vejo no próximo vídeo um forte abraço tchau tchau tchau